Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei falar o capítulo 4 de todas as flores que eu ganhei, de esse André Carneiro, escrito Luiz, Lúcius, perdão, Lúcius. No capítulo 4, a Isabel, que é a mãe das meninas, ela fala para a Sofia arrumar, é bem bonita que ela fica aí na sala e ela assusta, uai, é mais, ela não é a Suzy? Ela é mais velha e aí ela fala, arruma o Sofia. E aí a Sofia, ela o desconfia, que é ela que irá te casar. E a hora que ela vê aquelas pessoas estranhas, ela sente algo que ela já os conhece de algum lugar. E aí gente, que nós vamos ver que a hora que nós nós temos uma simpatia ou uma antipatia. O Twitter é coisa de outras vidas. E aí nós vamos ver isso em todas as flores que eu ganhei. E aí ela acha ruim, né, que ela irá se casar com com 14 anos e tudo. E aí o pai, edela fala que não que ela irá expulgar. primeiro a quatro anos em uma escola em Berlim e que após os quatro anos ela irá se casar com a Acabe e aí gente e ela no nervo o Acabe eu ver que ela isso ela está nervosa, ela entrega uma rosa para ela. E aí ela ouve, eu ouvi o autor dela falar com ela. Procure sempre o perfume das rosas, em vez dos espinhos. E é isso. Às vezes, há uma coisa muito boa e nós não vimos. E nós só vimos espinhos. Então, é melhor ver uma rosa. Aliás, o perfume das rosas que o espinho. E aí que ela foi e lembrou da a conversa no sonho com ele. E aí que ela viu que isso pode ser algo bom para ela e não algo ruim. E aí, vamos enxergar as melhores coisas na nossa vida e o não, o pior. Vamos dizer mais por os motivos que ser o... O... Negar os motivos sempre. Amanhã eu irei falar o capítulo 5 Espero que vocês adorarem a minha resenha de hoje Beijos, tchau, tchau